Desembargador embasa de forma polêmica um habeas corpus. O magistrado vota a favor da liberdade do acusado e desqualifica a vítima do homicídio. Ele julgava o caso de um ex-policial que matou a tiros o primo dele, que também é ex-policial, em abril do ano passado. Sobre esse assunto, quem tem as informações pra gente é o Eric Mota, do portal RIC+. Boa noite, Eric. Exatamente. Muito boa noite, Camila. Boa noite, Lucas. E a todos que nos acompanham, realmente esse caso tem repercutido. Acontece que o desembargador substituto Benjamin Acácio de Moura e Costa, da primeira câmara criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, embasou de forma polêmica um habeas corpus criminal na última quinta-feira, dia 18. Além dele votar a favor da liberdade de um assassino, ele desqualificou a vítima do homicídio, chamando ela de pessoa de má qualidade e afirmou que o assassino teria feito uma espécie de, abre aspas, limpeza social. Vamos ouvir o que disse o desembargador durante a justificativa do seu voto. A ordem deve ser conhecida e, neste caso, deferida em face da má qualidade da vítima. Ela realmente era uma pessoa nefasta na sociedade e, por certo, muitos podem estar pensando no sentido de que realmente houve uma limpeza social, da forma errada, da forma injusta, da forma indevida, mas que a consciência coletiva, ela aceita de uma forma mais abrandada. O RICMAS está tentando contato com a primeira câmara criminal do Tribunal de Justiça do Paraná e todas as novidades e também o vídeo completo desse voto polêmico, você confere no portal riquemais.com.br. Devolvo para o estúdio. Eric, muito obrigado pelas informações. E aí